MÚSICA Oi galera, hoje temos um vídeo com o Liseu, do meu lado IOP-160, ISRAN-176 e EK-150, do lado do time inimigo IOP-147, Kras-186 e OSA-153. Vai ser meu primeiro vídeo no Coliseu e meu primeiro vídeo na Youtube também. Espero que gostem e que comentem depois no final, espero eu. Vou ficar aqui com o IOP já. A ISRAN aqui vai começar primeiro. O IOP parece que não entrou com a vida cheia. A ISRAN vai jogar a armadilha aí. Vai jogar outra e mais outra. Tomara que o Kra caia aí na armadilha. Nós temos que atacar a OSA primeiro. A ISRAN que tem 2.500 de vida, tá bom. O Krazino já se bufando. Com 2.500 de vida. Já calca uma armadilha. Não acabou a outra. Vai fazer o quê? Vai... OSA com 2.800 de vida. Ah, vai se bufar. Deu alcance nele e na OSA. E dando perícia com arco. Mais 40 de dano. Vai ser a vez do ECA. O Kraz já ficando longe. Vez do ECA então. Vamos lá, ECAzinho. Que dá pra ganhar. A luta veio balanceada. O IOP veio com a vida... Não veio com a vida máxima. Tá com 2.000 de vida. O ECA já jogando PM. Mais outro. Já tá com 3 PMs. Já andou os 3. Sobrou 7 PAs. Já jogou o gatinho aí. Já se bufando. Mas acho que ficou perto demais do IOP. Vez do gatinho. Gatinho já tirando um pouco de vida. O gato que agora cura e ataca ao mesmo tempo. Isso é bom. O IOP já jogando Intimidação. Afastando o gatinho. E vai atacar o ECA. Vai. Já usando Guia de Bravura. Mais uma Tempestade. E outra. Deixou o ECA aí com 1.900 de vida. E o IOP de Bobeira. Já caiu numa armadilha. Vai ser a minha vez. Vou aproveitar pra me bufar. Vou me bufar. Já dando buf da Divina. Mais outra Divina. Vou usar Vitalidade já. E vou usar o Shepard. Vou usar o Shepard. Vou usar o Shepard aí. Pra batalhar o jogo dele. Em vez da Osa. Osa que tem 10 PA, 6 PNs. Osa que vai curar. Vai curar o IOP. Já usando o sapo aí. Protegendo. E ficou fugindo. Tá longe aí. Não consigo pegar ela. A Estran também não consegue. A Estran tem que jogar armadilhas aí perto da Osa. Temos que matar a Osa primeiro. Tá jogando aí a armadilha de desinvocação. Jogando usar uma armadilha. Duas. E... Mas... Vai se bufar. Já usando aí o Weapon Skill. Weapon Skill que agora dá poder a todas as armas. Não é só uma. E é durante 3 turnos. Vez do Kra. Kra com 2300 de vida. Usando o olho de morcego aí no Eka. Não localizou a Estran. Já calcou uma armadilha. Andou um. Faltando a 1PM. Já andou. Vamos ver o que ele vai fazer. Usando tiro poderoso. Tirando moléstia. A moléstia tirou muito do Eka. Tirou quase 500 de vida, cara. Vez do Eka. Eka. Usou roleta. Roleta dá 50 de crítico. Não vai ser muito bom pra nós. Já usando o PM. Ficando na reta do Iop e do Kra. Vai atacar o Kra mesmo. Já tirou um PM. Já tirou outro. E... É melhor ficar aí por aí mesmo. Aí o gatinho vai curar e vai atacar. Vamos ver. Acho que dá pra ganhar ainda. Dá pra ganhar. O Eka já curando. Já ganhou aí uns... 170 de vida. Vez do Iop. Iop já usando mutilação. Vai acertar no Eka. Já se bufando. Já virando 400 de vida do Eka, cara. Eka não pode morrer nesse turno. Não pode morrer, cara. Chegando perto. Ih... Já tirou bastante. Já tirou bastante da vida do Eka. Eka que tá quase morrendo. Vou ter que pegar a Osa. Tá quase morrendo e nem cheguei perto da Osa, cara. Tá difícil. Vou usar salto aí. Vou usar o quê? Vou fazer o quê? Usar espada de julgamento na Osa. Já usando sopro também. E já tirei aí uns belos 400 de vida da Osa. Osa com treino 2300. Dando resistência no Krah. Sapo no Krah também. Sobra 6 PMs. Já bufando o Krah com danos. Dando PA no Iop. E PM no Krah. Nossa. Bufou o time todo, cara. Assim vai ser difícil. Vez da Isran que tem que atacar a Osa. Vamos atacar a Osa. Isso. Dando crítico já. Tirando 600 de vida. Muito bom. Muito bom isso. Eu e a Isran ainda estamos com a vida cheia. Isso é bom. Vez do Krah que já matou o Eka. Nossa. Agora ficou 2 para 3. Krah já usando absorvente e curando a vida. Já ganhando o PMzinho aí da imobilização. E vai ficar longe, claro. Vez do Iop. Iop que com sorte perdeu já 3 PAs da mutilação. Deu vitalidade na Osa. Deu tempestade. E mais outra tempestade. Nesse turno eu acho que já mato a Osa, cara. Vamos torcer. Tem que matar. Se não matar vai ficar muito, muito, muito difícil. Vou usar já Sopro. Aí, Soprozinho. Intimidação. Mais outra Intimidação. Tem que matar, cara. Mais outra. Vou ter que usar mutilação. Osa tem que morrer. Osa vai morrer, cara. Já usando corte. Isso aí. Osa já está... Já está no céu. Agora falta Iop e Krah. Vou usar vitalidade na Isran e não em mim, que eu ainda estou com a vida cheia. Vez da Isran. Agora é vez de morrer o Iop. Tem que matar o Iop. Vamos no Iop logo. Go, go, go. Vamos atacar ele. Isran que calculou a sua própria armadilha de propósito. Foi bem jogado. Ah, agora tem que atacar o Krah. Isso aí, isso aí. Atacou duas vezes com o Yohet. Jogou doble aí para chatear o Krah. O Krah aqui não vai matar a Isran nesse turno. Não pode matar. Isso aí. A Isran com 600 de vida. Vez do Iop que tem a espada de destino aumentada. Opa! Não morreu, não morreu, não morreu. Ainda não morreu. Agora sim. Agora morreu. Ficou um contra dois. Já perdi dois PMs. Isso. Não sei se vai adiantar. Eu consigo pegar ele no salto. Ficou um contra dois. A situação está tensa, cara. Vamos lá. Vou usar a mutilação já. Já me bufando aí com 12 PAs. 12 PAs dá para matar o Iop. Dá. Usar salto. Salto. Tem que matar o Iop. Tem que matar, cara. Vai uma. Vai duas. Vai duas. Vai, vai. Duas. E vai 13. Iop já morre. Aí fica um contra um. Vou usar a amplificação já aí no Krah. Assim para não deixar o Krah fugir. O Chefa já ficando aí na reta, mas não ajuda muito. Krah. Empurrou. Iop. Krah com 1.600 de vida. Usando absorvente já. Já se curando um pouquinho. Minha vez. Lembra que eu usei amplificação. Daí se atacar o Krah nesse turno. Ele vem para perto de mim. Então vamos fazer isso mesmo. Já usei corte. Já tirei um PM e aproximei ele um pouquinho. Vamos a sopro. Krah com 1.600. Já levou com 1.300. Vai mais uma. E vou usar vitalidade para segurar que não vou morrer. Aí, cara. Estava 2 contra 1. Já matei Osa. Já matei Obe. Sou fotocrata. Krahzinho, Krahzinho. O que o Krahzinho vai fazer? Com 900 de vida. Vai usar flecha de expiação. Daí já não posso usar salto nesse turno. Mas graças ao meu set. Acho que dá para pegar na tempestade. Isso aí. Usar já poder. Vai uma tempestade. Vai outra. Será que mata? Será? Não. Ainda não morreu o Krah. Ainda não morreu. Ainda não morreu. Ficar aí perto do Krah. O Krah. O Krah. O Krah já ficando aí perto de mim. Já me virando aí um bocadinho. Mas o Krah está com 91. E eu com 1.400. Já ficando com 1.100. Vai dar para ganhar, cara? Não acredito. Estava 2 para 3. Ficou 2 para 2. Depois 1 para 2. E agora. Matei o Krah. Matei o Iope. Foi uma luta muito, muito legal. E aproveito para mandar um abraço especial para os meus camaradas de Coliseu de hoje. O Eka Flip Cabra da Peste. E a Isran Dark Gata. Que me ajudou a fazer o vídeo. Valeu os dois. E do vosso lado. Espero que tenham gostado do vídeo. E aproveitem também para comentar. Deixar a vossa opinião. E fazer sugestões. Vou tentar fazer um vídeo por semana a partir de agora. E é tudo por hoje. Falou galera. Tchau.